Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. Vinho, né? Vinho e outras coisas, a natureza. Esse é o tema de hoje, sobre as várias memórias que habitam a nós. Acho que o tema é um pouco longo e vai para a playlist de terapia. Pois bem, antes de prosseguir para o vídeo, joinha, compartilhem, enfim, contribui muito com a nossa proposta de trabalho, de divulgação da filosofia e da filosofia, sobretudo, como filosofia de vida. Daí o sentido dessa terapia ou dessa playlist com o nome terapia. São temas que são presentes na filosofia e que são também deste campo que, às vezes, é privatizado numa sigla, num conjunto de profissionais, como sendo apenas eles os capazes de promover processos terapêuticos nessa terapia da fala, nessa terapia da existência. Outras terapias, é claro, que não competem à filosofia. Mas a ideia, então, de fazer com as mãos e de outras memórias. Esses dias, fiz aqui algumas atividades e foi algo muito importante, atividade manual. Sobretudo, de lidar diretamente com a terra. Esta aqui nos centros urbanos parece que a gente não vê ela mais. Certa vez, dando aula para crianças de 10 anos, eu sou professor em todos os níveis educacionais, já chegando até a pós-graduação. E, um dia, eu achei que seria muito fácil uma sala com 20 crianças de 10 anos. Era algo simples. Enfim, essa é uma história à parte, muito desafiadora. Mas, um dia, naquela sala, são 10 mini-usinas nucleares. Não se engane. Aquilo ali tem uma capacidade de produção de energia que eu só... Depois eu descobri que seria atômica. Não tem outro sentido. Eles se alimentam de materiais à base de urânio, assim, que tem uma capacidade energética fabulosa para a criação. E, sobretudo, do manual, né? E aí, eu fui ver que aquelas crianças, um dia, chegaram lá na escolinha que eu estava a aula, não vou falar o nome, nem a região. E aí, um panfleto, um negocinho plastificado, que era um dia de visita numa chácara. Que, para eles, era uma fazenda, uma roça. E eu creio que deve ser mesmo, porque a minha experiência de criança com a propriedade rural da minha família, aquilo ali era maior do que a Amazônia brasileira, né? Claro que era uma pequena propriedade, mas, para criança, tudo é muito grande. E aquelas crianças ficaram numa ligação, ficaram tão ligadas, mas de um jeito tão extraordinário ao fato de que elas iam visitar aquela pequena propriedade, que tinha bichinhos, pequenas vacas, galinhas e tudo. Como eu nasci neste meio, eu nunca parava para pensar nisso. E eu fiquei chocado, eu tive uma espécie de epifania, de que realmente aquelas crianças com 10 anos, elas nunca tinham visto ali na zona oeste de São Paulo, próxima à USP, eles nunca tinham visto um rio com água limpa. Aquilo me deixou extremamente chocado. Quando a escola ficava próxima a um bairro, o bairro tinha nome de rio, e não quero falar o nome, porque senão vai dar outras informações, eu não gostaria. Elas nunca tinham visto o nome, o rio que dava nome aonde elas moravam. O nome que elas moravam tinha o nome de um rio, o nome do rio, a palavra rio e o nome do rio. Elas nunca tinham visto o rio, porque ele é todo concretado. E aí, isto é um ensejo para a gente perceber que a atividade manual, corporal, ela é fundamental para o aprendizado. Quando nós pegamos a legislação da educação fundamental 1, ou mesmo a educação infantil, que era conhecida também como creche, mas a educação fundamental 1 tem explícito, tinha nos antigos, que agora é BNCC, os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, tinha explicitamente a importância da educação estética da criança, mas isso entrava aqui, saia ali, as estruturas escolares são improvisadas em casas, a criança sai dali e vai para um apartamento, a vida urbana retira da experiência da criança esta outra dimensão de aprendizado e de construção do conhecimento. Eu acho, por exemplo, extremamente complexo a ideia de uma educação virtual para a criança. A educação virtual para mim e para adultos, para colegas professores, para mim é uma coisa, é uma troca já entre profissionais, tem uma resistência ainda à primeira graduação ser online, isso está mudando hoje em dia, jovens estão fazendo a primeira graduação online, está virando uma realidade, é outro desafio. Mas a criança precisa do movimento para aprender, e é clássico a citação de Henri Vallon sobre o lúdico, o que é a definição do lúdico? É o pensar em movimento. E aí, examinando esses temas, eu fui me dando conta que, na verdade, quando Platão e Aristóteles dizem que nós somos três centros, lá no século V a.C., é o centro da concuspicência, essa palavra que sempre trava a minha língua, mas que está aqui localizada no ventre e ela tem relação com nós com uma ideia de movimento no real, de se locomover e etc. Então, jogar bola, correr, subir em pé de goiaba, tudo isso seria esse desenvolvimento desta ação motora. Depois nós teríamos a parte do coração, que é a ideia de ir a cível, e depois o centro racional. No primeiro momento, que nós fizemos filosofia, já caminhando para 22 anos, a moda cartesiana, a moda kantiana e de uma dada racionalidade ocidental, nós pegamos em cheio, a gente se encanta com isso e a gente esquece e se apaixona. E quando lê essa questão do Platão e do Aristóteles, a gente acha algo estranho. A gente lê aquilo, mas tá bom, isso aí é uma daquelas coisas que não cola para os nossos dias, é bonitinha, mas o racional, que é o que o René Descartes depois vai levar a isto e depois o filósofo Immanuel Kant vai sofisticar esse processo e toda a moda cultural baseada numa ciência, numa ideia de racionalidade e toda a cultura que chega até nós, por exemplo, aqui no Brasil, nos anos 80, a professora Marilena Chaui tem até um material escrito, um livro sobre isso, que é aquele discurso de que o capacitado ele é autorizado a mandar-nos não capacitados. Essa figura de que o qualificado é alguém que pode, pode muita coisa, pode tudo e o que não é qualificado não pode. Então essa cultura que chega a nós desta forma cria esse desvio, cria essa percepção equivocada e acaba aniquilando e atrofiando a dimensão que nós também devemos fazer coisas com esses outros centros que, digamos assim, compõem a nossa alma, seja no aspecto das alegrias, da fruição da alegria, portanto o centro irascível de ser afetado pelo belo, pela beleza feita pelo homem, mas também pela beleza que simplesmente está aí, antes que a gente disse que foi feita por Deus, que é um antropomorfismo mais simplista, mas essas belezas que nós havemos como belezas, somos educados a vê-las como belezas ou não, mas isso que está posto. A vida campestre, para mim, é muito importante, não é para todas as pessoas, mas para mim é muito significativo para esse contato com multifacetadas, belezas e mistérios da existência humana. Então é se colocar nesta esfera. E colocar-se na esfera do fazer manual, que com o trabalho do home office, a gente às vezes em furna, dentro de casa, trabalha 12 horas no dia e não consegue andar descalço no chão aqui fora, porque a gente acha que o chão é sujo. A gente cata as folhas desesperadamente, porque as folhas é considerado sujo. Isso aqui não é plástico, isso aqui é adubo, tem aqui alimento para essa árvore que está aqui, portanto ela tem que ficar aqui, porque aqui vai surgir uma outra vidazinha e etc. Então, e para mim, recente, fiz um trabalho manual, artesanal, uma pequena capelinha religiosa e eu tive que cavar no barranco para fazer, aí me deu um grande calo aqui, tirando essa parte do fazer manual, mas a importância para o psiquismo, para uma espécie de estruturação desses vários centros que foi para mim fazer essa atividade. E eu, portanto, fui alcançando memórias pessoais minhas, da minha infância, que era 100% ligado à terra. Eu brincava na terra, cortando coisas, fazendo buraco. Eu sou apaixonado com a terra, com fazer coisas ligadas à terra e às vezes até eu mesmo esqueço disso. Para além da questão freudiana de trabalhar com barro, lembrar outras fases, sobretudo a fase anal, eu me diverti fazendo todo um barriado que eu fiz nessa pequena caverninha que compõe uma capelinha religiosa. E para mim foi um momento de não nada, mas o não nada não que era preenchido de pura angústia, mas era um não nada, porque a angústia é o nada, mas o nada torna-se objeto de medo e aí ele se transforma em angústia. E o nada, quando o medo não te preenche, o medo simplesmente vai embora, este estado de nada, que eu alcancei mexendo na terra, para mim é algo extraordinário, sem ideia nenhuma, sem pensamento nenhum, passei um dia todo ali. Depois eu fiquei muito fraco, porque eu sou um sedentário e não estava acostumado a fazer um pouco de força que eu tive que fazer. Mas dentro desse espírito dos desenvolvimentos junguianos, essa atividade manual para mim, e além da questão religiosa que ela está ligada, de fazer próximo à terra, dentro da terra uma parte, todo esse aspecto é um aspecto de integração terapêutica consigo, é um exercício de integração terapêutica consigo, que é para além da fala, pensando na ideia de qualidade existencial, na qualidade de vida, nós perdemos até a capacidade de nos ocupar de modo adequado, na ideia de modernidade e modernidade tecnológica. Desenvolvemos até uma área chamada terapia ocupacional, porque nós podemos nos ocupar de modo inadequado. A indústria do entretenimento, ao ocupar o lugar do fruir, portanto eu falava há pouco do prazer, da alegria e etc., o entretenimento, quando ele assume este lugar e ele transforma em comércio este lugar, ele produziu na verdade pessoas que adoecem, porque o entretenimento é diferente daquilo que eu fiz ali, de uma atividade lúdica ligada à terra e de quão bem isso faz, esse contato por algum momento, num dado horário, esse contato manual, o quão ele ativa essas outras memórias que a gente tem e que não são acessíveis ao racional, mas apenas a estas atividades. Obviamente que para mim, que passei por várias formações acadêmicas, eu estou falando isso para vocês que acompanham aqui, mas isso também eu estou falando a partir de mim, estou falando para mim também, como que eu percebi o bem que isso me fez nesses dois dias atrás que eu fiz essa atividade. E o quanto, eu estava lembrando disso, exatamente, nós perdemos isto numa dada ideia de urbanidade, de vida na cidade. A vida da cidade não é um problema em si, mas é que um dado modelo de urbanidade nos levou para isto. Eu morei uma parte em pequena cidade, hoje moro perto de uma pequena cidade, onde esta existência ela ainda é uma existência artesanal, e não uma existência que nós terceirizamos tudo. E essa ideia do prazer, que é um prazer de usufruir coisas que eu não sei onde foi feita e como foi feita, e que eu me jogo no sofá. Existem outras modalidades de se fazer enquanto pessoa, o fazer manual para mim é um deles. é esta a ideia de hoje. Um grande abraço e até uma próxima pílula. E saúde!